Agora olha só essa história. Uma idosa de 93 anos pulou a grade do abrigo onde mora em Anápolis. Tudo isso porque a mulher queria ir até a delegacia com a intenção de reencontrar a família que mora em outra cidade. O delegado informou que os netos foram encontrados, mas não conseguem visitar a avó por agora. E ainda completou que o abrigo tem se esforçado para que ela se sinta bem acolhida e querida. A idosa está no local há dois anos e o filho e o marido morreram. A família que ela gostaria de reencontrar são os seis netos de Uruaçu. Como que a senhora fugiu do abrigo? Por riba daquela grade de ferro que tem aquelas pontas e eu pulei por riba. Só que a senhora tem netos em Uruaçu. Tem. E é esse pessoal que a senhora veio pedir para a gente tentar encontrar. Eu quero por menos o abraço dele. O sonho mesmo é a senhora ir morar com eles, né? Mas se eles não puder, pelo menos invisibilizar a senhora do abrigo. Mas a senhora tem milho demais, o proleto demais para criar. Cada coisa lá, que eu quero ver eles por tudo na minha vida. Eu não quero morrer sem ver eles, não. Então...